Sejam bem-vindos a mais esse podcast! Esse é o estilo de episódios de podcast que eu mais gosto de fazer, porque eu não tô com nada programado. Até o momento que eu estou gravando aqui, eu só falei assim, eu preciso falar com os meus amigos e amigas do podcast e é isso que eu tô fazendo. Na verdade, é um turbilhão de coisas que aparecem. Não é necessariamente, ó, não tenho nada para falar. Tenho muita coisa, mas é diferente de muitos youtubers ou pessoas até mais organizadas para fazer as gravações, quando fazem podcast, tudo anotado. Eu decidi fazer sempre um estilo mais autêntico, como eu quero que seja uma conversa entre amigos e é isso que eu tô fazendo. Então vamos lá, vamos ver a primeira coisa. Ah, estava vendo um vídeo da Vânia, se eu não me engano é o último que ela fez a postagem que fala a história de como ela fala um brasileirinho, né? E fala a respeito das dificuldades, da cobrança de ir para a missão, aquela coisa toda. E eu estava pensando muito sobre isso, sabe? As pessoas perguntam sempre para mim. Pessoas, por exemplo, que me conheciam na igreja. Ah, você voltou da missão e dava aqueles testemunhos, contava aquelas histórias. Histórias é o que não falta quando você fica dois anos em um lugar, vivendo por você, cuidando de você e tal. Lógico, com umas regras bem rígidas. Mas histórias aparecem. Uma vez eu conheci um amigo, nunca foi da igreja, na verdade eu falei para ele uma vez sobre os mormons, ele nem sabia, né? Ele falou que nem conhecia. E ele contou que ele foi fazer, foi três anos, ele foi fazer uma ajuda humanitária na África do Sul, se eu não me engano. E ele passou um tempo lá porque ele quis, era bem voluntário mesmo. Então ele foi lá e tal. E ele falou que voltou e ele tem muitas, muitas histórias que inspiram pessoas, histórias que enaltecem o trabalho voluntário. E as pessoas que ele ajudou lá. Então não é exclusivo da missão de tempo integral para os rapazes e moças que vão fazer a missão. Isso não é exclusivo, histórias de você ver a vida das pessoas mudando, você contar sobre a ajuda que você teve, como isso mudou você interiormente. Isso não é exclusivo da missão de tempo integral da igreja mormon, não é. Embora que quando nós estamos lá, poxa, eu passei a melhor história do mundo. Cada um tem a sua história. Esse rapaz, ele foi fazer um trabalho na África do Sul por três anos e para ele mudou a vida dele. E internamente, para ele, é muito bom. Foi muito bom. Assim como quem vai para a missão de tempo integral da igreja mormon, tem suas histórias. Para uns foi bom, outros tem os seus percalços, né? Quantas vezes a gente viu isso. E só que falando em incorporação mormon, que é o que a gente fala aqui da igreja mormon, a missão, ela tem aquelas coisas que a gente já falou de bom. Você consegue interagir com pessoas, a sua sociabilidade, ela melhora. Para muitas pessoas lá com 19 anos, 20, 21 e tal. Essa idade. Aí a gente tem que melhorar a nossa sociabilidade e a missão ajuda nisso. Porque você vai lá ensinar pessoas. Da parte do ensino, a gente já falou muito aqui, que só depois que a gente descobre que a gente estava ensinando algo fictício, mas tudo bem. Você estava lá treinando sua dicção, você estava lá sociabilizando, conhecendo pessoas, lugares novos, aprendendo a liderar a sua própria vida em alguns momentos e tal. E isso é a parte que você consegue realmente ver como crescimento. Amigos que você leva por muito tempo, porque você conhece pessoas. Como eu vou conhecer uma pessoa e às vezes não vou fazer amizade? Isso é normal, é interação humana, né? Mas a rasteira que a gente fala aqui é as coisas que a gente vê. Lógico, aquela regra sem suporte que tem muito na missão, a gente já falou aqui, missionários que ficaram doentes e não tiveram suporte necessário, passaram fome, uma moradia precária, entre outras coisas. Mas a missão, sim, ela tem as suas coisas boas, que a gente falou aqui, mas percalços que podem se tornar muito grandes e ter um efeito lá na frente. A gente aqui não está falando, por exemplo, porque tem quem regressa, quem volta da missão e ainda consegue retomar sua vida. Acontece, lógico, as pessoas são esforçadas. Nossa, mas eu voltei da missão e a minha vida foi maravilhosa, porque você teve um esforço, o mérito é seu. Porque tem muitas pessoas que se esforçaram tanto, tanto, tanto na missão que chega um determinado momento que ela volta e ela não consegue mais engrenar. Talvez ela teve que parar estudos todos, não teve o suporte necessário. Não é, por exemplo, uma pessoa de família abastada financeiramente, que isso ajuda o seu regresso e o seu progresso novamente. Temos que levar isso em consideração. Quantas vezes a gente vê isso numa ala, num ramo. Aquela pessoa, aquele que veio de uma família mais simples e foi servir missão, se dedicou, voltou, às vezes ele nunca consegue engrenar, porque ele não tem um suporte financeiro e simplesmente ajuda da própria comunidade da ala. Às vezes a liderança, tal, já tem aquela panelinha que a gente falou, que ajuda só uns ou outros, não são bem assistidos. Isso é tudo que a gente só vê quando faz a missão e volta. E na própria missão, por exemplo, a gente falou aqui, pessoas doentes e tal, ah, toma Tilenoc, aquela história toda que a gente já falou aqui. E eu até fiz um episódio uma vez no podcast que chama A Missão do Tempo Integral, que é, se eu não me engano, o nome era Serviço Sem Suporte. Acho que desse podcast, eu não lembro. Se você quer ver, você procura algo como isso aí no título, para você ouvir esse podcast que eu falo sobre isso. Mas é muito importante nós falarmos sobre essas coisas. E nessa história da Vânia, que ela estava relatando lá, eu ouvi bem rápido, quero até rever, na verdade, mas era um rapaz que estava sendo muito cobrado de ir para a missão e ele estava estudando e tal. Parece que não tem isso. Parece que não tem isso quando a gente está lá dentro. Mas é, como a gente fica condicionado a achar que esse é um trabalho, um dos mais importantes que a gente tem que fazer na vida, que senão não vamos ser abençoados, a gente tende a pensar que tudo foi um caminho ali que Deus foi preparando, até os casos que eu ouvi de rapazes que começaram a faculdade e pararam, foram para a missão e não conseguiram mais engrenar. Nem conseguiram voltar, porque tiveram que parar os trabalhos que estavam bancando a sua própria faculdade e depois não conseguem mais retornar. Aí, o que acontece? As pessoas olham um caso assim lá dentro da igreja, não, mas Deus vai preparar, vai preparar e vai vivendo, a pessoa vai com 30, 40, 50 anos e às vezes não consegue engrenar como ela faria lá atrás. Isso tem que ficar claro. Existem as coisas que eu já falei aqui, enaltecendo esse trabalho que às vezes você cresce. Lembra? Sociabilidade e tal, aquela coisa toda da amizade. Mas existem os percalços que têm que ser levados em consideração por muita gente. Por exemplo, vamos mandar nosso filho para a missão a todo custo, a todo custo, a todo custo. Mas tem hoje, na verdade isso está mudando e eu acho isso uma coisa benéfica. Muitos pais sendo mais críticos com isso. Você vai estudar primeiro. Se você estudou, terminou a sua faculdade e tal, aí você quiser fazer uma missão, você pelo menos volta já encaminhado sem perder tempo. Ou perder menos tempo. Eu já ouvi esses relatos aí, então são pais um pouco mais conscientes quanto a isso. Mas você, eu queria dar um recado para você. Eu já falei isso aqui e eu acho muito interessante. Eu tenho que descobrir através de informações que eu sei que muitos missionários de tempo integral ouvem o podcast através das plataformas de podcast. Talvez não muito pelo YouTube, mas a gente tem visto e tem recebido essas informações pelo Apple Podcast, Google Podcast, principalmente pelo Spotify. Os missionários no PIDE vão lá, só plugam lá e você consegue ouvir. Eu sei que muitos me ouvem aqui. Então se você está em andamento com a sua missão de tempo integral, não se culpe ou não ache essas coisas que nós estamos falando, ah, agora eu preciso voltar correndo. Mas pense mais em você. Quando você voltar, pelo menos a consciência de que pode ser que você não tenha o suporte ou seja assistido, ou aquelas bênçãos prometidas não vêm tão rápido quanto você pensam, ou elas não existem, mas seu esforço vai mudar isso. Você vai ter um esforço muito grande. Então já pelo menos chegue consciente e faça. E pegue o que você pode pegar de melhor aí. Se sociabilize bem. Faça amizades, essas coisas aí. E não quero te abalar. Ah, você fala muito, porque vocês me ouvem aqui, né? Muitos missionários de tempo integral me ouvem. Ah, você fala de Joseph Smith, a história toda. Essa é a realidade. Não estou falando para você, ah, agora eu descobri isso, preciso pedir correndo para eu sair da missão. Isso aí talvez você, quando voltar, pode dar mais atenção para isso. Talvez você está vinculado também com vontade da sua família, ou você fez uma meta mesmo de fazer a missão, e fica tranquilo, fica tranquilo. O que a gente tem que menos levar dessa corporação, mama, é a culpa. Não devemos nos culpar. Porque aquele negócio de, ah, quem erra é os membros, a igreja não. O que é isso? Quem é falha é os membros. Para com isso. O ser humano, ele foi feito para ser validado, não invalidado. Toda culpa é sempre em você. A corporação mormon faz, ah, mas os negros não recebiam sacerdócio antes de 78 na igreja, não. Mas a igreja estava certa. Os membros naquela época que achavam isso uma maluquice. E aí? E aí? Não carregue culpa. É muito difícil isso que eu estou falando. Tanto é que, como terapeuta, eu sei que as pessoas aparecem muito com sintomas de abuso religioso. Às vezes muitas pessoas aparecem para fazer sessões de terapia, e isso aí eu falo bastante com o conhecimento de causa. E quando elas começam a relatar, elas começam a falar coisas que a gente acaba visualizando como abuso religioso. Por isso que eu queria falar para as pessoas que são membros da igreja, que às vezes tem aquele burburinho na internet, ah, os ex-mormons, eles se tornaram ex-mormons porque eles ficaram ressentidos com as pessoas. Ah, eles fizeram alguma coisa e eles se doeram. É complicado quando a gente ouve um membro da igreja falar isso. E olha só que eu falava isso. Eu falava, até anos atrás, praticante dentro dessa corporação, mas eu era assim. E hoje eu vejo o quanto eu fui infeliz em meus pré-julgamentos. Se você é membro da igreja e tem esse tipo de pensamento, ah, quem saiu da igreja é porque tem dor na unha, ah, está ressentidozinho com algum membro ou líder, não sei o que tem. Como se fosse só isso, hein? Nunca é. Mas se fosse só isso. Ah, fizeram fofoca de uma irmã e ela se afastou porque fizeram fofoca dela. Fofoca deixa uma pessoa com autoestima baixa. Fofoca calunia pessoas e elas se sentem mal, ela fica falada. Isso é só um exemplo da fofoca. Daí a pessoa sai, não quero mais fazer parte disso, me machucou. Quem está lá dentro olha para essa pessoa, olha, ficou ofendidinha, ficou ofendidinha. Como? Como se a fofoca, né, nesse exemplo que eu estou... Como se isso fosse simples? Porque não é você. Não é você. Você é membro da igreja, estou com a recomendaçãozinha no meu bolso. Olha lá, a pessoa saiu porque fizeram fofoca dela. Nossa, já largou da barra de ferro, está ofendidinha. Pare de colocar as pessoas num saco só e achar que todo mundo tem a mesma história ou o que você pensa sobre ela. Pare com isso. É um pré-julgamento totalmente errado porque você não tem aquela empatia que prega tanto. Não pode ser dessa forma. Ah, mas virou um ex-mormon porque ficou ofendidinho. Peraí, não foi você, né? E aí? Aí as pessoas chegam até o consultório de terapia e começam a falar, poxa, fizeram isso comigo lá dentro. Teve um líder, né? Só pra vocês saberem, ex-mormons ou, olha só, ou, mormons, membros da igreja ativo, com a recomendaçãozinha no bolso, como eu falo aqui, eles procuram muita terapia. É que às vezes não é a sua realidade pra você. Você está lá na estaca dos unicórnios, na ala do arco-íris, mas muitas pessoas procuram ajuda. Quantas vezes a gente ouve isso em consultório na terapia psicanalítica? E aí? E é todo um trabalho com as técnicas da psicanálise, por exemplo, no meu caso, pra poder, poxa, vamos retomar a sua autoestima. Nem todas as pessoas são dessa forma, tal, com as técnicas ali a gente vai ajudando. Mas as pessoas precisam de ajuda pra simplesmente, né, as pessoas chegam até o consultório com esses problemas emocionais, pra simplesmente alguém vir, ah, deixa eu fazer um trabalho aqui na internet, falando dos ex-mormons, ah, saíram porque estão ressentidos. O que que é isso? Até onde vai a sua empatia? não diminua a história de ninguém só porque ela é diferente da sua. Isso tem que ficar claro. Eu não sei, não me importa quantas vezes eu vou me tornar repetitivo aqui no podcast, mas eu vou falar muitas vezes isso ainda. Não diminua a história das pessoas só porque ela não é igual a da sua, a sua história, tá? e uma coisa que pega bastante também quando as pessoas vão até, chega até a terapia e começa a falar, a gente entende que é um abuso religioso, as pessoas às vezes falam assim, sabe aquele apoderamento? A corporação mormon faz muito isso, ela se apodera, por exemplo, de coisas que são da história. Por exemplo, ficando mais claro, a corporação mormon, por exemplo, ela pega o evangelho de Jesus Cristo para ela. Ela pega Deus para ela. pega Jesus Cristo para ela como se fosse a propriedade da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, o evangelho, por exemplo. Tem a Bíblia, outras religiões, as pessoas, só para mim, estudei, para quem fala sobre isso, sem nada a ver com a corporação mormon, existem pessoas que sigam o evangelho, lê a Bíblia, não sei o que tem. As pessoas, às vezes, elas se sentem mal porque descobrem as verdades da corporação mormon, aquelas histórias que as pessoas sempre falam aqui, ah, descobriram a verdade, existe isso, está fora dos canais oficiais e agora tem muita coisa dentro dos canais oficiais, só que não era dado muita luz para isso, está entendendo por que as pessoas começaram a entender agora? E, às vezes, as pessoas chegam, por exemplo, até a terapia ou simplesmente, às vezes desabafam num comentário, por exemplo, do podcast no YouTube, muitas pessoas falam, as pessoas que mandam no privado histórias para mim por e-mail, até colocavam nos primeiros episódios um e-mail, aqui do podcast as pessoas mandavam muito isso, ah, eu descobri as verdades, tal, eu vi várias versões da Primeira Visão, mais a fundo sobre a poligamia, as falcatruas, aquelas coisas todas que a gente fala aqui da história da igreja, de Joseph Smith, incluindo o Brigham Young e as coisas que a gente vê, as coisas que foram obscuras, que só agora estão tentando colocar a luz ali, porque a internet já está aí mesmo, então a igreja está tentando mostrar, agora é mais falado da pedra dentro do chapéu e aquela coisa toda, só que às vezes as pessoas falam assim, eu confiei tanto na corporação mórmon, eu me entreguei tanto, e agora eu vejo que não é mais ali o lugar certo, mas sempre falaram que o evangelho verdadeiro está ali e a pessoa se sente mal, está vendo a igreja se apoderando do evangelho como se fosse só dela? Aí a pessoa se afasta da igreja, dessa corporação fundada por Joseph Smith, da história tudo que a gente fala aqui, ela se afastou do evangelho de Jesus Cristo, e aí? Com que direito você fala isso? E aí? Cadê a empatia? Aí a pessoa tem que fazer toda uma desvinculação emocional da sua mente e tal, de todas essas coisas que ficaram aquele condicionamento de coerção, 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 e se você sente algo diferente e vê que não é legal, medo, 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 está vendo? A coerção leva ao medo. E é isso. Lúcifer olha no seu olho, a única interação que tem no filmezinho no templo, é Lúcifer olhando o seu olho, olho ali, ele fala ali, olha, se você não fizer tudo, e como que sai a pessoa? Como que sai uma pessoa desse lugar com o emocional saudável? Fala aí. Aí as pessoas falam assim, ó, os ex-mormons saíram porque estão ofendidinhos, magoados com alguma coisa, que acabamos de falar sobre isso. Ah, os ex-mormons ali se afastaram do evangelho de Jesus Cristo. Com que direito você fala isso? Às vezes uma pessoa amava tanto assim, falando de religiosidade, não importa hoje como você está, se você é agnóstico, ateu, mas, por exemplo, quem segue Jesus Cristo como exemplo na sua vida, até antes da corporação mormon, eu li a Bíblia, ou em outra igreja, não sei, aí ela se afasta da corporação mormon porque descobriu muita coisa e pra ela não faz sentido mais, aí ela fala, pô, eu continuo ainda tendo Jesus Cristo como referência na minha vida, aí ela se afastou do evangelho de Jesus Cristo, e aí, comprou o evangelho de Jesus Cristo agora pra vocês da igreja da corporação mormon, tá vendo até onde chega? Isso se chama coerção, 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 que retorna através de medo, medo, medo. É simples, falar é simples, vamos jogar as palavras aqui, saíram porque estão fendidinhos e não sei o que tem, e aí? E a vida de cada um? Você que às vezes fica com esse burburinho na internet que todos os ex-mormon saíram porque estão fendidinhos e não sei o que tem, largado debaixo de ferro, conversou com eles? Conversou com vários, vários, entendeu suas histórias? Mas é melhor não, né? Melhor não, né? Eu consigo colocar tudo dentro de uma cesta e falar assim, ah, todos eles saíram por causa disso. Facinho, facinho, facinho. Volto a repetir, não diminua a história de ninguém só porque é diferente da sua. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.